O mundo começou a se acostumar, principalmente a partir de 1970, quando os laboratórios farmacêuticos começam a trazer a solução para uma dor de cabeça repentina numa cápsula simples e começa a se criar uma cultura em que é muito mais fácil encontrar solução temporária, mesmo que superficial, para uma dor de cabeça numa farmácia da esquina, do que parar para pensar por que eu tive a dor de cabeça, do que parar para pensar por que aquilo está me acontecendo ou qual o sinal daquilo. E aí nós começamos a entrar nas teias do ciclo da doença. Primeiro, ao menor sinal de dor e doença, a pessoa acostumada pela vida e pela sociedade, ao invés dela se questionar qual é o motivo, ela vai buscar o remédio. Quando ela vai buscar o remédio, além de ela encontrar o remédio, ela também começa a encontrar uma malha de pessoas que acreditam que remédio é a solução e pessoas que começam a cada vez mais drenar a confiança na saúde. Aí começa o segundo passo, que é a crença no que eu posso ficar doente, a crença de que eu sou um corpo doente, a crença de que ficar doente é normal. Aí vem um terceiro passo, todas as vezes que eu fico doente ou qualquer pessoa fica doente, imediatamente ela começa a buscar o remédio e acreditar que ficar doente é normal. E esse terceiro passo se estabelece com a consciência que a pessoa tem de que tomar remédio é algo normal do século XXI e que bom que existem os remédios. E aí nós ficamos presos na malha magnética, na malha invisível do século da doença. Oi pessoal, tudo bem? Se você quer assistir na íntegra essa e a mais de 20 outras entrevistas que eu fiz pessoalmente no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, é só você se inscrever aí para poder usufruir desses conhecimentos com o potencial de transformar a sua vida e oferecer subsídios para que você possa viver com saúde plena, se prevenindo das doenças e despertando o seu poder de autocura natural. Aguardo você no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Até lá, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto